Senhoras e senhores, colegas, vereadores e vereadoras, o público que nos assiste nesse momento, através das redes sociais, abraça a todos os internados que nos acompanham, logo o professor Tim, que também está levando as nossas sessões, ao pessoal de apoio aqui da Câmara, o pessoal de som, de imagem, outros funcionários, o povo de Nova Rússia que nos escuta. Então, nós encerramos hoje, nosso primeiro semestre, tenho certeza que, como semestre muito produtivo, da minha parte, como vereador, tenho certeza que fiz aquilo que estava na minha competência, como vereador, como cidadão, indicando, cobrando, participando, fazendo a representação, de fato, daqueles que nos confiaram. Então, já estamos aí, já encerramos o ano do ano de 2021, encerramos a nossa primeira semestre, é importante nós chegarmos até aqui e olharmos para trás, para a gente dizer, poxa, vamos fazer uma linha do tempo aí, o que a gente realmente pode postar para a população. Então, passa um fio na cabeça da gente, e não é difícil a gente estar pontuando até as nossas ações, é importante a gente fazer esse balanço, essa prestação de contas, cada um de uma devemos fazer com a população. Quero dizer aos amigos que nos assistem, as pessoas politizadas, que acompanham a política de Nova Russas, aqueles que procuram e acompanham diretamente a atuação dos parlamentares. Muito embora a gente, às vezes, sinta em algum momento que não há esse interesse por parte da população, de alguma parcela da população, no que diz respeito à atuação dos vereadores, mas ainda há aqueles que nos observam. E para eles que nos observam, nós devemos ser referência, para que, através deles, as nossas ações perpetuem, as nossas ações cheguem naqueles incrédulos, cheguem também naqueles que procuram apenas falar mal por falar. Quero dizer às pessoas que nos acompanham da atuação do vereador Copa, que aqui tive a oportunidade de aprovar projetos, votar, sim, em muitos projetos aqui da administração, mas também vou ter em alguns momentos contra alguns projetos da administração que eu considerei que não estarem em acordo com aquilo que eu defendo. Então, isso é normal, a gente faz isso com tranquilidade e fazendo a devida justificativa, o porquê do nosso voto. Eu nunca voto uma matéria por votar, Pedro Sibélio. Faço uma análise, eu pondero quais serão as consequências naquele voto. E assim eu tenho feito. Não tenho usado esse meu mandato não apenas para fazer politicagem, mas para fazer voto político. Como disse, aqueles projetos que chegarem aqui, que forem projetos saudáveis, projetos de teres na população, como muitos já chegaram, o vereador Copa, sendo da oposição, eu estarei sempre para ajudar. E reafirmo aqui o meu funcionamento nesta Casa Legislativa. Sou oposição, não sou oposição à gestão, não sou oposição ao governo municipal, são minhas convicções que me fazem estar aqui. Sendo assim, não me faz, não me faz em outros pensar que eu sou aquele que sigo orientações de A ou de B para que eu faça as minhas votações. Eu analiso por mim mesmo, e faço as minhas votações. Como, por exemplo, aqui, que houve minha oportunidade de apreciar esse projeto, que chegou aqui, criamos carros comissionados, mas a mim, quando eu olho um projeto desse, para mim é como uma afronta àqueles seguidores de carreira do município. Porque eles estão, desde janeiro, batendo na porta da administração, buscando um aumento, buscando a valorização dos seus salários, e não obtiveram resposta ainda. Desde janeiro, sim, desse ano, mas já estão há dois anos, eu indico isso aqui, de que em qualquer lugar, estão há dois anos, desde que iniciou a nova gestão, a prefeitura de Jordana, que esses servidores do Estado do Estado do Estado do Estado dizem, poxa, eu, particularmente, eu considero isso injusto, eu tenho escutado esses servidores, nos questionamento, poxa, mas por quê? Por que na gestão, olhar para esses quatro servidores, que é tão importante para o município, aqui estão os técnicos de enfermagem, aqui estão os motoristas de todas as secretarias, principalmente do hospital, das ambulâncias, dos PSFs, aquele justamente que passaram em dois anos, fogo, nessa pandemia, segurar o mesmo apetecas, de todas as formas, eu entendo que esse pessoal deveria ter sido olhado, eu entendo isso. Aqui estão os guardas municipais, que vira e mexe, nós estamos vendo ele aqui nas redes sociais, nos grupos aí, nos rádios, pedindo ajuda à administração, para que olhem para a sua carreira. Então, aqui estão vários servidores de carreira do município, que até agora não teve uma sinalização de recomposição dos seus salários. Esse que eu falo, esses eu vou defender sempre, lógico, claro que qualquer companheiro tem também sua maneira de defender, mas eu preciso dizer isso publicamente. Fazendo isso, eu não estou fazendo, fazendo isso publicamente, eu não estou aqui fazendo qualquer tipo de vídeo infundado a outra gestão. Eu quero sim, se tivesse que chegar no projeto desse pessoal, eu estaria em um quadrinho. Não é falta de recursos. A administração até agora, na verdade, não deu ainda uma justificativa de o porquê não ter atendido esse pleno, esse servidor. não é falta de recursos, porque nós estamos vendo aí o município se preparando para os festejos de agosto, como investimento grande nos festejos de agosto. Então, não é falta de recursos. Falta dizer o que é, porque não é para esses servidores. Então, se eu roubo esse semestre, o que a gente pode esperar agora? Está certo? E que vem a administrativa do servidor, né? Pelo menos, né? E que vem a retroativa a janeiro, né? Que é isso, é o que eles merecem, é o que eles merecem e é o que é de direito. Então, assim, o verão do porquê, não é só da bandeira do CM2, a gente traz várias formas para discutir, para levar para a administração, e é importante que a gente saiba diferenciar. Então, quero dizer para a população, meus colegas, que o meu funcionamento jamais será para afrontar qualquer um dos senhores, nós nos respeitamos, vamos ver a luz como colega, tá? E a minha posição, o meu governo de oposição jamais vai interferir, jamais vou utilizar para atacar a gestão ou para votar um projeto de serviço do município. Jamais. mas quero deixar claro da minha posição dentro de Nova Rússia. Então é isso, abraçar aqui a toda a família nova-rucense, as famílias dos meus amigos vereadores, sintam-se abraçados aos que estão aqui, Sibeli, Wanda, Keira, Fonsinho, Luizinho, meu vizinho, Raimundinho, e o nosso presidente. Abraçar aqui o novo presidente, parabenizar, pela condução desses trabalhos até agora, presidente. Digo isso, não é demagogia, tá certo? Vossos senhores têm nos dado essa serenidade na condução de trabalho. Em um momento eu tive o direito de ser ciado por ser o relo de oposição, tá certo? Então abraçar a todos vocês, abraçar também as nossas familiares, as minhas amigas lá em casa, todos, fiquemos em paz, fiquemos com Deus. a todos. E aí a todos. E aí a todos.